Música Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu estou recebendo aqui o presidente da Associação dos Contadores do Acre, Matheus Calegari, e o assessor jurídico da associação, Silfarney Rodrigues. Nós vamos falar sobre a primeira semana do Contabilista, que acontece na semana que vem, a partir de segunda-feira, e tem aí uma programação voltada para essa profissão, para essa área de trabalho, e a gente vai falar um pouco da realidade dos contabilistas e, principalmente, da gestão nas empresas, que depende fundamentalmente da atuação dos contadores. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, para começar, vamos falar um pouco da associação, que é uma entidade que foi criada há pouco tempo, relativamente, e que vem somar, junto com outras entidades, que trabalham pelo fortalecimento da profissão de contador. Como é que tem sido o trabalho de vocês? Um trabalho bem árduo, né? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Rogério. E a associação tem feito um trabalho bem diferenciado, que é de unir a classe, né? Nós temos o CESCAP, o CRC, e a associação veio para suprir essa necessidade que é de união dos profissionais. E tem sido um trabalho bem difícil, porque não é da cultura do contador ter essa união. E a gente tem feito isso, tem feito vários eventos, treinamentos, tem incentivado bastante, devido à questão da informação, que está em uma velocidade imensa. A associação tem feito isso, suprido essa necessidade de treinamentos aos profissionais. E essa semana do contabilista, qual é a expectativa de vocês? Quais são os temas que vão ser trabalhados? São diversos temas, né? Temos dois palestrantes de fora e três associados, que vão também ajudar no repasse dessas informações. A semana inicia-se na segunda, com o Regino Freitas, falando sobre a responsabilidade da profissão contábil, do profissional da contabilidade. Na terça-feira, temos o Silfarni falando sobre ética. Na quarta-feira, temos o Bruno Valverde falando sobre peculiaridades do terceiro setor. Na quinta-feira, temos o Fábio Rodrigues falando sobre holding. E na sexta-feira, o Alisson Merchede falando sobre contribuições previdenciárias. Vai ser realizado na FAMETA e vai ser das 19h às 21h. Muito bem, muito interessante a programação. O Silfarni, vamos falar um pouco sobre gestão. Você que já esteve aqui no programa, representando outras instituições, conhece muito bem como é que funciona a gestão nas empresas. O papel do contador, que hoje, com a tecnologia muito avançada, o contador acaba ficando em segundo plano em algumas empresas, porque se privilegia muito os softwares, mas só que a figura humana é essencial. Quer dizer, alguém tem que alimentar o computador. De fato, tem havido ali um grande desafio. Na associação comercial, também, adiante ali do Conselho de Contabilidade, no Sindicato das Empresas de Contabilidade, a gente tem estimulado que os profissionais da contabilidade cada vez mais se especializem com a gestão da informação. Sem software, hoje, não se consegue realizar os trabalhos com o tempo, com o prazo que se exige, com a precisão que hoje o próprio fisco tem para poder fazer a medição. Os empresários, na verdade, precisam muito das informações para a tomada de decisões. Como, historicamente, essas decisões não chegam nas mãos dele, por meio da contabilidade, de maneira tão rápida quanto ele gostaria, por exemplo, no dia seguinte, muitos desses empresários têm migrado para utilizar as informações que estão no software. E daí nós temos defendido a ideia que o profissional de contabilidade tem que ir para dentro da empresa, ajudar na configuração desse software, na classificação dos documentos, no treinamento das pessoas, para que a informação que chega ao empresário, para que tome decisão de gestão, seja a mais fidedigna possível. Fidedigna, quer dizer, tem que bater com a realidade. Coisa que a gente vê em algumas empresas que não acontece. Eu digo, seguramente, o fracasso de muitas empresas se deve não à crise econômica, não à concorrência, mas à falta de gestão profissional. Concorda com isso? Concordo, Rogério. E veja, algumas empresas já poderiam ter encerrado suas atividades há muito mais tempo do que a decisão que foi tomada recentemente, com recuperação judicial de muitas empresas grandes aqui no Estado, porque a contabilidade já sinaliza para o empresário o caminho que as coisas vão desembocar. Onde vai dar aquela gestão? O mercado pode ter mudado, as mercadorias modificam. Mercados que estavam altamente produtivos e promissores, como CDs, DVDs. Hoje ninguém pensa em abrir uma loja para vender CD virgem e DVD virgem, porque não tem. Então, tudo isso, uma área da ciência vai ajudar nessa gestão. A contabilidade vai mostrar os números. Com os números não tem como brincar, eles são sempre exatos. Não existe como maquiá-los. A realidade é aquela. E o gestor tem que saber a hora de começar um bom negócio, mas também a hora de paralisar. Outra questão também muito atual é a fraude fiscal, a fraude contábil. A gente tem aí observado os escândalos de corrupção. Sempre tem alguma coisa relacionada a isso. O maior deles, as pedaladas fiscais do governo que redundaram no impeachment da presidente Dilma. Quer dizer, a importância da ética do contador no exercício do trabalho. A ética, ela permeia todas as profissões. Eu mesmo faço parte do Tribunal de Ética da UAB e ali se valoriza, se intensifica a ética dentro do quadro da UAB. Assim também em todas as profissões. Não é diferente com relação aos contadores. Nós temos o nosso código de ética da profissão contábil. O contador, ele é dotado da mais ampla liberdade para tomar suas decisões. Ele, em momento nenhum, ele está vinculado a um cargo, um salário, a uma decisão. Ele, na verdade, quando faz o juramento para adentrar nessa profissão, ele jura cumprir todas as leis. E a ética é o norte que vai guiá-lo. Esses problemas que nós tivemos com as pedaladas fiscais, eu não quero aqui fazer nenhum juízo de valor, mas a informação, se ela chega na mão do contador, ele é responsável por aquilo que ele assina. Praticamente, as pedaladas são informações que deixaram de ser registradas. Deixou de se registrar no momento correto, porque apareceria o tamanho do passivo que tinha nas mãos do governo, o que encontraria outras leis, como as regras da lei de responsabilidade fiscal. Então, a ética, ela deve ser cumprida e a sociedade tem a ganhar com isso. Num plano menor, o governo tem incentivado o empreendedorismo e deixou de se ter a mesma ênfase, o empreendedorismo responsável, que é aquele que vai cumprir todas as suas obrigações, principalmente as fiscais. Hoje, a burocracia é muito grande, ela tem que ser combatida para reduzir, mas isso não é suficiente para poder o empresário dizer, vou deixar de pagar os impostos. E da mesma maneira, o profissional, quando percebe que o seu cliente não está fazendo tudo que a legislação disse, ele tem que tomar todas as providências necessárias para alertá-lo, comunicá-lo e chegar até o ponto, e aí ele tem liberdade para fazer isso, para terminar, para encerrar o seu contrato de trabalho, para que ele não fira o código de ética da profissão contábil. Eu quero encerrar com você, Matheus, falando um pouco da renovação da profissão. Você que é um jovem contador, que tem dado uma dinâmica nova à frente da associação, para valorizar a categoria, para incentivar quem quer entrar na profissão. Como é que tem sido esse novo olhar da contabilidade? Um olhar bem corajoso. Para você entrar na contabilidade hoje, além da quantidade de informação que eu costumo dizer, você tem que se dedicar e ser corajoso em si. Então, o profissional que quer entrar hoje no mercado, ele tem que ter muita coragem e batalhar bastante, porque não é muito fácil, não. A vida contábil é bem complicada. E já aproveitando a parte que eu esqueci de dizer a respeito do evento, da Semana do Contabilista. A semana se encerra no dia 6 de maio, que é com o baile do profissional da contabilidade, que vai ser realizado no AFA Jardim, a partir das 9 horas da noite. Então, a gente encerra com chave de ouro no dia 6 de maio. Muito bem. Quem quiser fazer a inscrição, como é que faz? Tem o meu telefone, que é o 9223-3474, e tem também o e-mail da Ascontac, e a página também no Facebook, que é a Associação dos Contadores Unidos do Acre. Tem todas as informações a respeito do evento, e lá, qualquer um que quiser fazer a inscrição, pode se comunicar com a gente. Muito bem, então. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, Silfarney. Obrigado, também. E a gente faz um intervalo agora. Daqui a pouco, o Gazeta Entrevista volta. É só um instante. Até já. Legenda Adriana Zanotto